A grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência, A grande e fazenda de escolher, a grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência. A grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência, a grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência. A grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência. A grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência. A grande e fazenda de quase muda, se calem, mas houve uma essência. Salve o povo e corpo triste, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia!